Foi o primeiro dia. Quando eu fui lebrado pra poder andar, quando a mãe comia e bebeu pra poder andar. Quando ela pegou pra desbrinha. Criança sempre sorrindo, acho que não dá pra escolher um não, são vários. O dia das brincadeiras das crianças. Eu brinquei com um dia, foi na TEO, de unha e eu gostei muito de brincar lá. Muitos momentos em que a gente tem revolutivas muito legais das famílias. A evolução do meu filho, hoje ele tá caminhando, já aos pouquinhos, então é total gratidão. A memória mais inesquecível é a gratidão que você tem, tanto na atitude, no olhar da pessoa que você atende. É uma gratidão, é um olhar tão sincero que isso marca você, acho que pra sempre. Eu já tinha avançado um pouco na recuperação por conta, mas eu sabia que a CIVI era a melhor possibilidade de recuperação, tanto quanto possível. A paciente, pouco tempo atrás, fazia 30 anos que não andava. Então você participar desse momento, de acompanhar essa evolução, é muito marcante. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.